Oi, oi meus amores! Tudo de boa, gente? Espero muito que sim! Iniciando aqui mais um vídeo para o canal, desta vez eu vim com as novidades das Jó Multimarcas. Aqui já são parceiros do canal, tem uma entrega super garantida para todo o Brasil, gente. E ela trabalha aqui com grande variedade do segmento feminino. Olham só esses lindos conjuntos vestidos no tamanho plus size. Vocês vão encontrar conjuntos canelado plus de R$30,00, vestindo do R$46,00 até uma numeração R$50,00. Olha que maravilha, né, gente? Os conjuntos, certo? Também tem vestidos. Os vestidos ficam no valor de R$27,00, vestindo do R$46,00 até a numeração R$50,00. Todos na malha canelada, maravilhosos. Também tem blusas, tem cropties. Blusas e cropties canelado plus de R$15,00 apenas. Olha só, gente, que barato! Maravilhoso, né? E tá muito lindo os modelos. Tem com manguinha longa, tem ele com a manguinha assim, ó, 3, 4. São muitas variedades de modelinhos, né? Custando o valor de apenas R$15,00. Blusinhas e cropties na malha canelada, tamanho plus, custando o valor de R$15,00, gente. Pra vocês correm, entrarem em contato e garantir esse estoque maravilhoso aí pra sua loja, né? Que com certeza vai ser um sucesso e um arrebento de venda aí na cidade de vocês. Aqui também vocês vão encontrar, né? Variedades também de vestidos. Esse aí é o vestido midi, certo? Ele tem um midi e tem um longo. Em suede, esse aí é o tamanho midi, suede, de R$20,00. Do tamanho 38 ao 42, tá certo? Olha que lindo, gente, no suede, que o suede é maravilhoso, né? Custando o valor de R$20,00. E também tem os vestidos longos. O longo fica de R$25,00. Vestido 38 até a numeração 42 também, né? A malha suede, que é uma malha maravilhosa, olha. Tem o midi, tem os longos. O longo, lembrando que fica de R$25,00 e o midi fica de R$20,00. Esse aí é o longo. Também tem conjuntos canelado. Tem o conjunto calça, que fica de R$33,00. E o conjunto de saia canelado, que fica de R$30,00. E tá muito lindo, gente, esses conjuntos, olha só. Maravilhoso, né? Esse é o conjunto de saia. Fica aí o valor de R$30,00. Tem blusa manga longa, de R$14,00. Olha que lindas. Também tem calças Prada. Tamanho M, 45. E o tamanho G fica de R$48,00. E tem saias Prada, de R$33,00. Que elas são muito lindas, ó. Percorrendo o zip na frente, maravilhosa nelas. Apenas R$33,00. Também tem o conjunto de sutiã, que fica de R$13,00. Olha como tá baratinho, gente. Esses conjuntinhos. Apenas R$13,00 esse conjunto. Então, muito lindo. Vai o modelinho, com bojo. Maravilhoso, né? Eu vou deixar aqui passando pra vocês. WhatsApp de venda. Porque vocês não perdem tempo. Entrem em contato. Já adquira aí, esse estoque maravilhoso aí pra sua loja. WhatsApp de venda é 819-9133-2239. Falar com Joelma. 819-8945-1269. Falar com João Vito, certo? Jô Multimarcas. Atacado a partir de 10 peças. Trabalha com peças plus size e também slim. O estragan é arroba jô moda feminina, tá bom? Gostaram do vídeo? Deixa o likezinho. Deixa o seu comentário. Convido também a vocês se inscreverem no canal. Se ainda não é inscrito, é um prazer imenso ter cada um de vocês com a gente, tá bom? Ficam todos com Deus. Boas compras aí pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!